olá pessoal ta filmando a pincorra voltando com mais um episódio de Stardewald e hoje tem um festival né gente deixa eu ver aqui no calendário é o dia 24 festival das flores e aí e aí e aí Então, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Eu vou perder Só que foi o festival Será que o Xane vai querer dançar com a gente? Tô com duas estrelinhas Dois estrelinhas Dois coraçõzinhos Dois coraçõzinhos com o Xane Com o Santo Com o Eu tenho que Decoração com o Sebastia O Sebastia também É um dos meus pretendentes O que você tem pra vender aqui? Espantado de gato raro De 5 a 8 Não quero gastar dinheiro com isso Vamos conversar com as pessoas Estou cheia Ei, você já experimentou A geleia vermelha Não, não quero convidar ela pra dançar Foi sem querer Gostaria que o Pierre viesse passar a primavera com a família Ele não vem? O Pierre não veio Usei a minha melhor camisa Para dança Esse tipo de coisa não acontece todo dia Verdade Se ele quer dançar comigo Desculpa, hoje não Você está afim de dançar Oi, picô Que bom ver você aqui Obrigada O que você tem que pensar comigo? Vou falar a verdade Não quero dançar com você Oh, que maldade Você vai dançar hoje, picô? Não sei Vai depender Ahá Que cheiro doce no ar Com todas essas flores Essas danças de primavera Pode ser rastreada Até rituais muito antigos De verdade Você está meio louca E você deveria conhecer essas coisas Ah, o Shani aqui Hum, molho excelente Gostou, Shani? Chup, chup Slup, slup Ah, essa coisa verde é picante Uau Prus-crus-au Quer dançar comigo? Não Como não? Você não quer dançar comigo? Como você vai dançar? Não Não, 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 não Não, 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 não Shani, dança comigo Não, 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 não Ah, Shani, maldade Será que ele vai dançar comigo? Eu, será que ele vai dançar comigo? Será que ele vai dançar? Ah, tá Passar com a Pan Que vida boa, não é mesmo? Um vinho doce Um riacho Como é? Murmurrante O ar quente Já falei Do vinho É, falou agora Eu deveria ter trazido a minha vara de pescar Verdade Tá bem olhando aí pra uma Gus A temperatura do sábado está começando a ficar boa E você quer dançar comigo? Ah, você sabe Eu estou Eu admito Eu gosto muito das flores Mas eu queria dizer Eu admito Eu gosto muito de você Hum, não sei Talvez o ano que vem Isso aqui já foi Mais um pouco mais Do que? Ups Quer dançar comigo? Não Não Tenho alguém com quem Eu gostaria que Dançasse Ele quer dançar Ele quer dançar E tá bem ganho Como eu odeio dançar Na frente de todo mundo É uma vergonha Ela não quer Minha mãe me força A isso Me sinto Me sinto muito Lestuviada Mas eu vou ter que Recusar Que maldade Estou trabalhando Nesta round de flores Há uma semana Gostou delas? Estão lindas Estão lindas Eu fiquei Flores Mal posso vê-las Está muito clara Que Não, quero falar Que eu tinha graça Estou treinando Os meus passos De dança Ela precisa ser Perfeita Eu sou a rainha Das flores Há cinco anos E não estou pronto Para largar Meu trono Ah, onde é você? Não é esse trono de você? Ah, vou É canal Só isso Eu estou apreciando A paisagem Ah, você está apreciando É a outra linguagem Não é? Papadinho Eu já casei com o Alex Gente É horrível Casar com ele Bah Vou perguntar Para outra pessoa Bah, pergunte Para outra pessoa Boa sorte Bah Bah O que é mineiro? Mane Está linda hoje Olha Ele gosta da Mane Ah O amor está no ar E ainda estou solteira Solteira Né Mane Solteira E o seu prefeito Hein E o seu prefeito Seu amante Ai Olá Que bom que você veio falar comigo Por que eu não falaria Linus A primeira A primavera está quase acabando Que pena É Não Estou Estou arrumando Coragem para convidar alguém Para dançar comigo Será que é eu gente? Rave Rave O nome de Doutor Cuidado 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 Comigo Ah Desculpe Eu tenho planos para pedir outra pessoa em namoro Hum O que será? Acho que é a Maru Não é não? A Maru? Estou nervosa Será que é ela? Será que é ela? Ah não Obrigado Eu sei gente Eu não quero dançar com mulher Só para Será que a Emily dançaria comigo? Mas você não é o marido da Emily Gosto de dançar Mas esta dança é composa demais Mas os mais velhos Adoram Sinto milha judeada Mas não Ok E aí crianças Algum dia eu vou ser a rainha das flores E você? Isso não é justo Por que não posso ser a rainha das flores? Porque você é menino Menino Entendeu? Menino Ai peraí Peraí que eu não aguento Peraí Peraí Não 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 É coisa que todo mundo É gente Estão querendo que nem Ainda não vou dançar Aqui ainda Não vou dançar Ninguém quer dançar comigo Estou magoada Bota sua perfeita comigo Bem Vamos começar a dança agora Sim Vamos lá Vou ficar aqui no cantinho Aqui Após o perfeita Triste Vergonhada Então eu estou recebendo Não do Shani Uau Cadê o Shani Está dançando com quem? Ele está dançando? Minhas torces Eu não sei Eu não sei Aqui eu sei Aqui eu sei que eu Olha eu aqui Vou continuar Acabou? Acabou? Só isso? Acabou? Quem ganhou? Isso foi divertido Hora de Para Para Casa Foi nada A gente não é dançou Como foi divertido Divertido Ixi Tem um monte de coisa Que é Essa estamina Vamos dormir Gente Então é isso aí Pessoal Esse episódio Fica por aqui Só para mostrar mesmo Um festival Das flores E até a próxima Não se esqueça de deixar o like De vocês Se inscreva no canal Que não for inscrito E ative o sininho Gente Por favor Não esqueça Esse meu sininho Beijo Beijo Tchau Fica com Deus Fui